Quando a bola veio lá da direita, o final já estava em posição... Completamente em perigo, e a marcação foi correta. Um cruzamento... Leão. Júlio V é um bom jogador. É, eu tenho a impressão que deve ser uma arma secreta do Ken Forf, o técnico norte-americano, porque ele é bastante habilidor, rápido, toca a minha bola, finca. É um estilo até estilo americano. Júlio V, Amaral, jogador do Guarani de Campinas. Bom chute! Goiando! Equipe norte-americana, tenta o empate. Brasil ganha, 1 a 0. Júlio V. Brunco! Miguel. Gil. Clemente. Clemente. Miguel. Walshup. Leão. Walshup e Tomesic. 1, Brasil, 0, 8, 9. E o brasileiro está ficando até meio assustado com esse abafo, doutor, com o juiz norte-americano. E Gil, e na realidade, joga muito bem, hein? Regalino. Gil. Clemente. Junvy. Miguel. Clemente. Junvy. Bravo. Sinaglia. Orlando. Zico. Giovaniuto. Rivelino. Zico. Giovaniuto. Orlando. Orlando, em primeira. Largou o goleiro, finalmente, fora! É certo! Para fora, num grande momento do ataque do Brasil. Cruzamento para Orlando, que vai ao apoio. Orlando cruzando, boa bola! Parte! Vim com dois bons momentos. 1 a 0, Brasil. Uma missão direta de Seattle. Estado de Washington, nos Estados Unidos da América do Norte. Ed. Bambu. Bambu. Jolivi. Jolivi. Orlando. Rivelino. Rivelino. Agiu. Gil, Bambu. Gil, Bambu. Bambu. Gil. Não controle. Gil, autor do gol. Lá vai ele. Ainda ele. A Lula. Lula. A Roberto. Roberto, de primeira. Edi. Brasil, 1 a 0. Jump. Jump, jump. O que é de jump? Roberto. Amaral. Gil, Anil. José Lino. Marinho. Que no Brasil vai jogando, sim, na base do tempo passar e para ganhar o jogo. E a verdade é que o público queria um pouco mais de movimentação. Lula. Zico. Roberto. Roberto. Amaral. Vamos tentar de longe. Agilamento. Gil, autor do gol cruzando. Martin. Nós temos um público pavante de 20.245 espectadores. Metade do público que viu o encontro de Nova York entre Inglaterra 3 e Itália 2. E é a terça parte da capacidade aqui do King Dome, que é de 65 mil. Amaral. 1 a 0 Brasil. Estamos no segundo período. Quase 35 minutos jogados. Leão. Quando o Brasil foi marcado por Gil na primeira etapa. É a cultura de São Paulo, com cultural, canal 2 de Espírito Santo, universitária, canal 5 de Natal, educativa do Amazonas, Iguaçu, de Curitiba e Tibagi, da Pucará. Amaral. Revelino. Leão. Revelino. Miguel. Orlando. Givanildo. Marinho. Givanildo. Marinho. Givanildo. Roberto. Gil. Revelino. Ney Azico. Zico. Zico. Roberto. Givanildo. Revelino. Marinho. Revelino. Givanildo. Revelino. Revelino. A Zico. A Revelino. 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 Pênalti. 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 Não há nenhuma dúvida. Se marcou foi pênalti. A determinada física, a gente tem que chegar à conclusão do ridículo até de um ato de futebol. Se ele assinou, foi dentro da área. Dentro da área é penalidade. Vamos ver. Vamos mostrar o replay, para mostrar aos senhores que Revelino foi derrubado dentro da área. Pede apoio. Pênalti. Nenhuma dúvida. Seu Ramon Barreto deixou de marcar o pênalti. Felizmente tem replay, tem repetição. Hoje não é patrocismo não, é pênalti mesmo. É, a determinada física, o Gil não vai fazer. Revelino para Marinho. Marinho de primeira. Gil. Vou lá na cobertura. 1 a 0, Brasil. Clemente. Orlando. Gil. Brasil na contracarga. É, a Rivelino. A Zico. Rivelino. Roberto. Alberto pelo Brasil. Rivelino. Gil. Ivanildo. Rivelino. Corte é feito. Aqui para o americano, vai fazer mais uma alteração. Vai entrar o número 12, Peter Chandler. Jolivi. Jolivi. Eddie. Jogo está chegando no seu final. Leão. Descende bem. Quando o England, com a mão, empurrava o Leão. Olha aí. A gente pode notar bem. Diva, Nil. Zico. Boa descida do Brasil. Roberto. Roberto. Zico. Boa lance de Zico. Zico. Grande lance. Zico. Olha o Gil, Gil podendo marcar, olha o Brasil, gol, gol, gol! Gil, aos 44 minutos, no segundo período, faz 2 a 0. Uma jogada sensacional de Givanildo e de Zico. E o lance complementar, que os senhores estão vendo aí, de Gil, foi espetacular. Brasil, 2 a 0. A bola bateu, foi o último, no jump, no número 3, da equipe norte-americana e entrou no gol. O que não tinha nem um pouquinho mérito para jogar de ação de todo o ataque brasileiro. Que, afinal de contas, chegou lá, fez 2 a 0 e tranquilizou agora. O regulamento deste torneio, diz que se houver um empate na primeira colocação entre duas equipes, prevalecerá o saldo de gols. Havendo ainda empate, aí é que virá a média de gol marcada. O Brasil está em empate com a Itália hoje, agora, nesse instante. Boa oportunidade. Opa, a equipe norte-americana, com o Jorge Ralea impedido. Não marcava o gol. O tempo está encerrado. Vamos ver agora o senhor Ramon Barreto, faz sinal que haverá prorrogação. Gil marcou a 30 minutos e 30 segundos no primeiro tempo. O Gil agora. E no segundo tempo, Gil aos 44, fez 2 a 0. Brasil colhe, assim, a sua segunda vitória no torneio do bicentenário. E vai descendo aqui, Rivelino. Ainda Rivelino. Corrida de Roberto não foi aproveitada. Zico. Rivelino. Rivelino. Gil, autor de dois gols. A Orlando. Olha o Brasil. Orlando cruzando, boa bola. Givanildo. Ainda Givanildo. Rivelino. Givanildo. Rivelino. Amaral. Getúlio. Entrou para o lugar de Marinho. Roberto. Getúlio. Rivelino. Brasil 2 a 0. Rivelino. Getúlio. E o jogo está no caminho. Vem o Brasil em busca de mais um título. Gil. Roca sobre ele. E Dino Zoffi. 34 anos, joga na Juventus. Camisa 10, Antonioli. 22 anos. Roca. Capelo número 8. Misa 3. Marco Antônio que retorna à equipe principal brasileira. Em virtude de uma condução do titular Marinho, que inclusive já retornou ao Brasil. TV 2 Cultura com TV Cultural Canal 2, Vitória e Espírito Santo. TV Tibagi. TV Apucarana. E toda a rede do interior da TV 2 Cultura. Itália 1, Brasil 0. No início da partida. No primeiro ataque italiano, uma bola parada contra a meta brasileira. A sobra Capelo, camisa número 8. E a Itália consegue o tanto de abertura. Capitão brasileiro, Rivellino. Aqui de Miguel. Zico. Cáuzio. Capelo. Cáuzio. Arrematando. Uma outra boa oportunidade teve a equipe italiana levantando muito esta bola sobre a meta do goleiro Leão. Para Falcão, na dividida com Benetti. Entra Puliti, reclama da entrada de Roberto. Cáuzio. Boa bola. Leão, firme, saindo do gol para a defesa. Gil, atenção, perigo. Gil, sensacional. Sensacional a jogada de Gil. O gol do Brasil, uma boa jogada individual do Lula e a conclusão do artilheiro dessa excursão, que é o Gil. O time brasileiro não está bem, embora em alguns setores domine a partida. Um a um foi justo e foi bom para o Brasil, porque a Itália realmente teve muitas e melhores oportunidades. Kim Liu Raven, um gol para a Itália, marcado por Capelo, um gol para a equipe brasileira. Autoria de Gil. Muitas e melhores oportunidades. Não sou patriota, não, Noriega. A expulsão do Lula para mim foi justa. Foi muito ingênuo o ponteiro esquerdo. E o Ramon Barreto não é um bom árbitro, é um árbitro viciado. Quando essas coisas se arrumam para o segundo tempo, esse resultado interessa ao Brasil. Entrou no lugar de Falcão. Uma tentativa que faz o técnico Oswaldo Brandão. De colocar um jogador descansado, que toca bem a bola, que sabe se infiltrar. E pode, inclusive, surpreender a Itália num contratado. Falcão, na realidade, estava pecando na cobertura. Falta sobre Marco Antônio, cometida por Tardelli. Calgiu o ponteiro direito. Trabalha mais ou menos à vontade. Cortou a Maralba. Rivelino. Para a corrida de Gil. Tem Roca pela frente. Ganhou de Roca. Roberto pode se aprofundar e aproveitar. Gil, atenção, perigo. Gil, tentacional. Tentacional a jogada de Gil. Isolada na marcação do segundo gol brasileiro contra a Itália em New Haven. Espetacular. O Galúca é jogado, é isolado de Gil. Pela repetição nós temos aí. Ele insistindo, ganhando no Roca. Aparece o paquete aqui. Divide, vem o Roca outra vez. Ele insiste, ganha e vai. Espetacular. Lançamento extraordinário de Rivelino. Bateu as costas do zagueiro italiano. E a imagem falou melhor do que qualquer coisa. Muita raça, muita classe. E aí está o Brasil 2x1. Agora sim, caminhando para a conquista dessa histórica taça do bicentenário dos Estados Unidos. Aí vem o Brasil com o Marco Antônio. Vai ganhando na velocidade. Marco Antônio. É esse anoteio. Olha a chance de Zico aí. Volta a bola para a Givanildo. O time brasileiro, pelo menos agora, assentou um pouco. Conseguiu acalmar-se. Vai tocando a bola. E aconteceu o inverso. Quem se nervou foi a Itália, não? Grande bola do Zico. Brasil, sensacional. Outra jogada isolada, individual. É aquilo que você observava. O Brasil se beneficia de lances isolados. E jogadores que têm categoria, têm habilidade na condução da bola. Vocês vão observar pela repetição como o Zico leva a bola. E como ele arremata com perfeição contra a meta italiana. Vejam aqui. A Itália, três jogadores. Cobrindo, ele entra. E o arremate é perfeito de esquerda. Na largação do terceiro gol do Brasil contra a Itália em New Haven. Duas peças muito importantes na equipe brasileira. Uma jogada individual isolada, liquida totalmente qualquer pretensão do time italiano. E o Brasil... Tiveram uma noção aí do semblante do pessoal no banco da Itália aqui. Vai o Brasil. Roberto. Abriu o jogo, atirou o Roberto. Quarto gol do Brasil. Roberto. Da goleada brasileira na Itália em New Haven. De forma espetacular, cortando a frente do jogador italiano e arrematando de forma vibrante. Roberto. Brasil, quatro. Itália, um em New Haven. Vejam aí o sorte que ele deu. Quatro a um no placar para o Brasil diante da Itália. Conquistando o Brasil sem derrota e de forma sensacional, reagindo principalmente face às circunstâncias nesta partida diante da Itália com um mau... Riverino. É o Riverino agora. Deu uma para... Cortou o Rod e vem para o Riverino. Arma Givanildo, o tiro sai, mas é muito alto. No final desta partida, só pode se dizer o seguinte. Normalmente, uma partida de 4 a 1 é uma partida fácil. Essa foi uma partida dificílima, onde tememos pela sorte do Brasil no primeiro tempo. E a vitória só veio graças à grande categoria, à grande habilidade, à grande técnica do jogador de futebol brasileiro. Oswaldo Brandão tem seus méritos, mexeu certo na equipe, fechou a defesa com a entrada de Getúlio, colocou o Givanildo, Riverino e Leão, as duas maiores figuras do Brasil. Gil, um extraordinário jogador, um gol de placa realmente. E o time da Itália, enquanto não perdeu a cabeça, foi um adversário terrível para o Brasil. Uma vitória extraordinária, um torneio histórico conquistado pelo futebol brasileiro, que hoje, mais uma vez, prova que, sem sombra de dúvida, é o melhor futebol do mundo. Está de parabéns o futebol brasileiro, que realmente provou. Olha aí. Gil com chance do quinto gol e o Brasil perde a oportunidade de fazer a sua... Marcar o seu quinto gol aqui diante da Itália. Vejam aí, na repetição, a grande chance perdida pelo jogador Gil, autor de dois gols. Pela direita, para a esquerda, arma. Apenas concluindo, então, uma extraordinária vitória do futebol brasileiro e a maior propaganda que se poderia fazer do futebol em terras americanas, este show da seleção brasileira. Arbitragem de Ramon Barreto muito ruim e a vitória justíssima, sem dúvida, da equipe brasileira, neste jogo Brasil 4-Itália 1. Obrigado, Noriega, amigo da cultura, e estaremos de volta com vocês na próxima transmissão esportiva deste giro brasileiro pelos Estados Unidos da América do Norte e pelo México. Até lá. Vai a equipe italiana, as observações finais do companheiro Munir Calurta, TV Iguaçu, de Curitiba, Canal 4, nesta transmissão internacional, formando na rede com a TV 2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. Aí vem Getúlio. Na Azico. Cada partida, Brasil e Itália, com a goleada da seleção brasileira sobre a italiana, pela contagem de 4 tentos a 1. E os senhores percebam aí o gramado, o acesso ao gramado é tranquilo, é fácil. De maneira que agora os torcedores do Brasil também são numerosos. A colônia brasileira é bastante grande aqui, por esta tomada tem uma ideia, todos querem apanhar lá uma camisa, um souvenir, ou pelo menos dar um abraço do jogador brasileiro, depois desta vitória importantíssima diante da Itália, por 4 tentos a 1, apesar do começo irregular, conquistando o Brasil, a taça do Bicentenário, esta é a taça do Bicentenário da Independência dos Estados Unidos, um título importantíssimo, histórico, conquistado esta tarde em New Haven, pela seleção brasileira de futebol. A repetição, como vem a entrada de Sócrates após passar por Zico, entre dois jogadores argentinos, na abertura da contagem, 1 a 0 Brasil, Sócrates. Zico no lance. Carpegiani, Toninho, olha que boa bola, penetrando Toninho, sai Vidal, girou gol e defende. Boa chance teve a equipe brasileira. com rapidez, penetrando, tabelando bem, está caído um jogador argentino. É o Passarela que está caído aí. Observem a faixa, identificando-o como capitão da equipe da Argentina. Houve um choque nesta bola, nesta penetração de Toninho. Se chocou também com o goleiro Vidal da Argentina. Vejam aí a oportunidade que teve no Brasil, o toque de bola rolado para Toninho. A penetração, vem primeiro o Vantuini, aparece o Passarela ali mais atrás. Agora o juiz vai chamar a atenção do goleiro Leão. É. É coisa que a gente vê muito pouco, ter marcado, mas lá marca. O jogador argentino vai lá, e a primeira confusão pode surgir aí, ó. Vai o Pósia, o jogador brasileiro empurra. O Dias pede calma, Amaral também vai lá. Dias é esse 20 aí. O número 21 da Argentina, é Fortunaco. Chega o Carpegiano, e a primeira confusão. Já houve aí empurrãozinho. tentativa de agressão. Tem cartão vermelho aí. Zico. Foi embora o Zico. Zico e Gallego, expulsos de campo. O 19 da Argentina, Gallego, e o 10 do Brasil, Zico. Zico. Júnior penetrando para o Brasil. Deu a Sócrates. Rolou para o Júnior. Ótima bola. Sai o goleiro Videla. Defende. Calcanhado. O Sócrates é um negócio fora de série. Só que não estava valendo o lance, não, porque o Júnior já entrava. O Brasil tem perdido ótimas chances assim, nessas penetrações. A precipitação, ao esperar a devolução da tabela. O jogador se adianta antes do lançamento e é pilhado em impedimento. Tolinho. A pressão argentina é feita, mas Amaral chega. Placar de 1 a 0 Brasil. Vamos ver a quem caberá a cobrança para a Argentina. Passarela toma distância e o Cerulo autoriza a cobrança. Manda que pata logo a falta. Tem Gaspari também por perto da bola. Três homens na posição para bater. Passarela vai para a bola. Toca de esquerda para a área. Argentina impacta o jogo. Daniel Passarela na cobrança de falta. De perna esquerda. Barreira mal formada. Goleiro mal colocado. E aí está. Argentina empatando. Com Passarela, seu capitão. Prestem atenção na formação da barreira do Brasil. Mal formada e eu tenho a impressão que o Leão está mal colocado inclusive preocupado com a formação da barreira. Vejam na repetição. Vem o Passarela. Olha aí. Vai tarde na bola inclusive o goleiro brasileiro. Ita fez o lançamento lá para o miolo do ataque do Brasil. Correndo o Zé Sérgio. É uma boa bola. Penetra a arma. Chance brasileira. Brasil, segundo gol. O Bandeira estava marcando. Outra vez impedimento. Há uma precipitação do jogador brasileiro no posicionamento em campo. Não presta atenção no lançamento. Não observa a passagem da bola. Quando parte, segura um pouco. este é o Paulo César Carpegiani. Vai Gaspari para dar o combate. Zé Sérgio no lance. Vantui na cobertura. Entra também o canho. Ele consegue voltar para Carpegiani. Arrisca de longe. Uma boa bola de Carpegiani. Vidai. Vamos ver Sócrates tentando colocar. Partiu para a bola, Sócrates. Passou. Vai lá Vidai. Volta a bola. Perde o Brasil. Ótima chance perdida pelo Tita. Vejam aí que oportunidade perdida. O Vidai rebatendo. E chegando o jogador brasileiro e colocando por cima. Passarela descendo. Vai a Argentina. Esse é Bocchini. Lá na direita o Cossiá. Chegou o Júnior. Colocou a bola para fora de campo. É escanteio contra o Brasil. A ser cobrado através de Cossiá. Um a um no placar. Julião orientando aí a formação da barreira. Defesa brasileira. Sobrou. Bordão tentou o arremate. Insiste a Argentina. Boquilha ainda. Finalmente consegue aliviar. O jogador Tita. Ponteiro direito brasileiro. Ele sai jogando pela esquerda. Passa pela divisória do campo. Vai levando bem a bola. Rolou. Boa bola para Sócrates. Sai o goleiro Vidai. Pouco lento o jogador Sócrates agora. Tem o Brasil ainda insistindo. Carpegiani. Rolou. Toninho. Sai Vidai. Larga a bola. Vem sobrar com Toninho. Pode girar para o gol. Levanta com perigo. Entrou Zé Sérgio aí. Vai chegando o Batista. Pega Vidai. Larga a bola. Vai recuperar. Empurra Bantuíli para fora da área. Toninho levantando. Perigo. Troca-te. Vidai pega. Agarra finalmente. Mas que sensacional. A sequência do Brasil agora. Zé Sérgio. O canho sobre ele. A jogada de Carpegiani. Entrada de Toninho. Tintado. O goleiro é pênalti. Obrigado.